Vamos saudar agora a grande estrela brasileira que fez sucesso no mundo todo Foi mais famosa do que Madonna proporcionalmente Foi artista brasileira mais bem paga de Hollywood durante dois anos Quando se fala em Brasil só se lembra dela A turma mais velha sabe E a turma mais nova já conhece também Daí eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Oh, meu amor, não posso esquecer Que alegria faz também sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chora Mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã-mã eu quero Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamá Oh, dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Torte filhinho do meu coração, pegue a mamadeira e entra no cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a festa Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamá Dá a chupeta, dá a chupeta, chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamá Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Balança o saco, balança o saco Balança o saco de confete e serpentina Eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo Eu vou meter o dedo nas cordas do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua Eu vou cair de língua no sorvete de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando Tá todo mundo dando volta e meia no salão É, balança o saco, balança o saco Balança o saco de confete e serpentina Eu vou meter o dedo, eu vou meter o dedo Eu vou meter o dedo nas cordas do violão Eu vou cair de língua, eu vou cair de língua Eu vou cair de língua no sorvete de limão Tá todo mundo dando, tá todo mundo dando Tá todo mundo dando volta e meia no salão Eu disse aí Ai, ai, como é que é? Ai, 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 ai E se me bate, puxa e vai lá atrás Ai, 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 lá atrás Ai, 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 ai E se me bate, puxa e vai Ai, 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 ai E se me bate, puxa e vai Ai, ai, ai